Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro. Vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês um comparativo a respeito desses dois pré-treinos. Então, Tomahawk da Full Life e aqui o V9 Pump da Shark Pro. Vamos lá ver qual o diferencial entre esses dois produtos, qual vale mais a pena você tá fazendo aí seu investimento. Lembrando que pré-treino também é uma coisa muito individual. Às vezes você gosta de um pré-treino que é um pouquinho mais forte, outra pessoa gosta de um pré-treino que não deixe tão ligadão assim durante o treino. Apenas que faça você ter um bom rendimento no treino e te deixe focado. Então é uma coisa que fica sendo meio que individual. Mas eu vou trazer aqui a minha experiência a respeito desses dois e o comparativo e vocês terem aí as suas conclusões qual que vocês acham melhor pra o teu objetivo. Olha lá, Tomahawk da Full Life, esse daqui é um pré-treino que eu já utilizo há um bom tempo. Ele vai estar disponível aqui na versão de 380 gramas. Versão de 380 gramas e ele rende aí até 50 doses. Porém, ele tem duas tabelas, tá? Pra você estar observando aí qual dosagem você vai querer usar. Se é o scoop ali de 15 gramas, ele vai render 25 doses. Ou se você vai utilizar meio scoop, ele vai render aí as 50 doses e vai dar pra você passar uns dois meses aí de treino. E ele vai vir aqui ó, a tabela nutricional informando aqui a respeito dos dois scoops, tá? E aqui o da Shark Pro é um pré-treino que vai estar disponível na versão de 300 gramas. Ele vai render aí até 30 doses. A poção dele é o scoop aí de 10 gramas. Na verdade, tem que utilizar um scoop e meio pra dessa poção aqui que vai estar na tabela dele. Então, questão de valores dos dois. Os dois têm valores aí semelhantes. Tanto se você pesquisar na internet ou em loja física, vão ser dois pré-treinos. Que você vai estar fazendo aí um investimento bem equiparado. Agora vamos analisar aí as opções de sabores de cada um. O da Full Life, você vai encontrar ele no sabor de frutas vermelhas, o Red Ice. Vai ter também o Green Apple, maçã verde e vai ter o Energy Ice, tá? Sabor energético ali. E também eles lançaram o sabor Tangerina, que pra mim esse é o melhor sabor que eu provei. Os outros três que eu listei também são bons sabores. Mas o de Tangerina, recomendo demais. Tem essa edição aqui limitada, ó. Que é o novo sabor, sabor Enigma. Na verdade, já descobrimos aí qual o sabor. O sabor de pêssego, muito gostoso também. Todos os que eu listei aqui são gostosos. Mas eu gostei mais do sabor aí. Red Ice, o de Tangerina pra mim é o preferido. O de pêssego fica aí em segundo lugar. E o de Red Ice fica em terceiro lugar. Eu gosto desses três aí. Os outros dois também são saborosos. Já aqui, o da Shark Pro vai estar disponível. Deixa eu ver aqui a colinha no site. Vai estar disponível aqui na versão de açaí com guaraná, limão, maracujá, tangerina e uva. Desse daqui, eu gostei do de tangerina. Eu gosto desses sabores aí, tá? O de uva também, eu gosto bastante. Então, gostei desses dois sabores aí. O guaraná com açaí também é legal. Mas, em questão de sabor, eu ainda prefiro mais aqui o da Full Life. Então, um ponto aqui pra o da Full Life. Ele vai ter essa na questão do sabor. Na questão da dosagem do produto, ele rende até 50 doses. Então, tem mais um ponto aí também. Vamos analisar agora aqui o principal, a tabela nutricional do produto. Ó, o da Full Life, ele vai ser um pré-treino zero carbo. Tanto é que vai estar aqui, ó, zero carbo, tá? Já o da Shark Pro, ele vai conter aqui 1.8 gramas de carboidrato. Também uma dosezinha bem baixinha de carboidrato. É ali pra dar o sabor ao produto. Mas, dependendo da fase, se você tá numa fase de preparação mais restrita, que vai influenciar a questão de 2 gramas de carboidrato, que eu acredito que nem vai atrapalhar aí, porque, de repente, ajuda até aí no teu treino. Mas, 2 gramas de carbo, pô, é 8 calorias. Não dá em nada. Então, vê só. É, questão de aginina. A aginina, ela vai te ajudar aí na questão da vasodilatação, tá? Questão do óxido nítrico. Então, você consegue ter uma melhor oxigenação. E isso, você consegue ter uma melhor recuperação no teu treino. A aginina aqui, do da Shark Pro, vai ter 1.000 miligramas de aginina. Já o Tomahawk da Full Life vai conter aqui de aginina 2.500 miligramas. Na porção completa dele, de 15 gramas. E se for em meio scoop, vai ter 1.250 miligramas. Ainda assim, tem mais aginina do que aqui o da Shark Pro. Então, mais um ponto aqui para o da Full Life. Na questão das vitaminas que vai conter aqui nesses produtos. No da Shark Pro, vai ter aqui o mix de vitamina B5, B6 e vitamina E. Já aqui no da Full Life Nutrition, vai ter aqui vitamina C, vitamina B1, B2, B6 e B12. E vai conter o cálcio nessa questão das vitaminas e minerais. Então, uma tabela mais completa aqui em vitaminas e minerais também. As dosagens de vitamina, não vou especificar aqui. Porque acaba o vídeo ficando cansativo. E às vezes, meio que são irrelevantes na questão do pré-treino em si. Mas aqui vai conter mais vitaminas, tá? Um ponto aí para o da Full Life. Questão aqui do que realmente interessa para a gente, tá? Que são os estimulantes, betalanina, taurina, cafeína, inusitol, cromo, essas coisas. Cafeína. Vai conter aqui 400 miligramas de cafeína. Numa porção aí de 10 gramas. Aqui na porção de 15 gramas, vai ter cafeína. 400 miligramas de cafeína, que é a porção completa. Mas na porção aqui, de meio scoop, vai conter 200 miligramas de cafeína. Então, ambos têm a mesma quantidade de cafeína na porção completa. Um ponto aí para cada um. Betalanina. 2 miligramas de betalanina, aqui no da Shark Pro. Betalanina no da Full Life. 2 miligramas também na porção completa, em meio scoop, mil miligramas. Um ponto aí para cada um. Aí aqui vai conter o cromo. 35, ó, microgramas. Mas lembrando, deixa eu falar aqui um pouquinho, a betalanina vai te ajudar a retardar aquela sensação de queimação, tá? Vai te ajudar aí a você conseguir desempenhar melhor no seu treino. Fazer mais repetições, porque ela retarda justamente aquela queimação. Então você consegue ter aí esse melhor desempenho. Essa aí é uma das principais funções da betalanina. Eu falei o que a respeito da cafeína também, que tem uma ação termogênica, mas também ela vai entrar em pré-treino, principalmente com a ação aí de te deixar mais alerta no treino. Então essa é a principal função da cafeína aí nos pré-treinos. No da Shark Pro, ele vai conter o cromo, que vai te ajudar aí no controle glicêmico e na ação da insulina. Já aqui no Tomahawk, ele não contém o cromo. Então uma vantagem aqui, mais um ponto, para o da Shark Pro. Agora a tabela basicamente se encerra aqui no da Shark Pro, tá? Vai ter só betalanina, cafeína, taurina, cromo e a aginina. Já aqui no da Full Life, ele vai conter também mais coisas aí, principalmente na questão da função metabólica. Ele vai ter aqui o inusitol, que te ajuda também no controle aí de colesterol, também te ajuda a melhorar a queima de gordura dessa potencializada. Vai ter aqui também na questão da disposição e explosão, a cafeína e a taurina, que vai ter ali no da Shark Pro. Mas ele contém aqui também, deixa eu ver, a citrulina. A citrulina na questão do anabolismo celular. Então vai ter citrulina, aginina e betalanina, que esses três aí em conjunto vai te ajudar a ter uma melhor recuperação ali no teu intratreino e também no teu pós-treino. Então, mais uma coisa a mais que tem aqui no da Full Life. Então acredito, vou deixar o placar aqui, eu acredito que o da Full Life saiu ganhando. Tem mais uma tabela mais completa. Na questão de sabor também, eu prefiro aqui os sabores da Full Life. Então eu quero saber aí qual é a tua opinião, se você já utilizou algum desses dois pré-treinos, qual é o que você gostou mais. Eu gostei de ambos, eu gosto de pré-treino que não vai me deixar tão ligadão ali no treino, me deixar muito loucão, tá? Esses dois pré-treinos batem legal, você consegue ter um bom rendimento no treino e quando chega em casa também consegue ficar de boa ali, sem ficar muito agitado. São dois pré-treinos que vale a pena fazer sim o investimento, mas eu quero saber a sua opinião. Qual é o que você gosta? Se tem mais algum pré-treino que você acha que dá pra incluir aqui nessa disputa, deixa aí a tua opinião aqui abaixo nos comentários e confere se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não for inscrito, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra continuar acompanhando mais conteúdos como esse. Deixa teu like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!